Bom dia! Bom dia, pessoal! Um coração com apenas 17 dias de vida e uma cirurgia arriscada. A Manuela é a menor paciente a passar por essa operação em toda a América Latina. Uma Ana muito, muito, muito pequenita, muito finita. O bem-estar acompanhou tudo de perto. E você vai ver o alívio da mãe. Novembro também é o mês de cuidar e descobrir o diabetes. A Ana quase ficou cega. Nem saí de casa eu saio, fico só no quarto. Quanto tá o seu triglicérides, hein? Sabia que o valor de hoje pode dizer se daqui a cinco anos você vai ter risco de ter diabetes? Pois então, pra falar sobre isso, quem tá com a gente hoje é a endocrinologista doutora Érica Parente. E também o cardiologista, consultor do bem-estar, doutor Roberto Calil. Você tem dúvidas? Manda pra cá, 4002-2884. Ou usa a hashtag você no bem-estar. Ou escreve pro Fale Com a Rede Globo. Faça como fez a dona Wanda. Conta o que aconteceu com você ou com a sua vizinha. Você vai ver como uma informação pode salvar vidas. Todo dia de manhã, a dona Wanda pratica atividade física na pracinha perto de casa. Sempre antes das 10 da manhã. Porque quando dá esse horário, ela já está em casa pra um compromisso diário. Acompanhar o bem-estar. Eu vejo todos os programas. E foi escutando essas dicas que há 4 anos, a dona Wanda conseguiu identificar que estava com sintomas de infarto. Porque ele falou vários sintomas. Ele falou enjoo, dor no estômago, dor no braço, dor de cabeça. Tudo é sintoma de infarto. A amiga e vizinha Romilda ligou para o SAMU. Quando eu cheguei aqui, daí a pouquinho o SAMU chegou. Só que eles disseram que ela estava com uma crise de ansiedade. E ela só repetia. Não, eu estou infartando. Eu vi no bem-estar. E a dona Wanda não estava com crise de ansiedade, não. O resultado veio nos exames do hospital. Era infarto agudo do miocárdio. Todos os procedimentos foram feitos e ela tirou tudo de letra. Quatro anos depois de todos esses procedimentos e do susto, a dona Wanda leva, assim, uma vida normal. Cuida ainda mais da saúde, pratica atividade física. Tem que agradecer os médicos que me atenderam, que não foi só um, né? Faz periodicamente os exames para saber como está. Toma os remédios certinhos e, claro, adora ouvir os conselhos do doutor Calil. E tem que agradecer o bem-estar. Tem que agradecer o doutor Calil. Tem que agradecer ela com o filho dela. Ela é fã do doutor Calil. Ela fala nele direto. E sempre fora do programa, às vezes, ah, não, o doutor Calil falou isso hoje. Exercício, exercício, exercício. Aumenta a sobrevida e com maior qualidade de vida. Mais uma fã para a legião imensa de fãs que já existe. Estou bem, né? Comecei bem o programa. Agora está bem, né, doutor Calil? É, doutor Calil, importantíssimo. Ela percebeu, então, que as mulheres normalmente têm sintomas diferentes dos clássicos sintomas do infarto. Então, não é bem assim, né? É descrito um pouco de diferença. Mas, primeiro, a mensagem é que a mulher infarta também. Existe um mito, e nós batemos nisso há décadas, que a mulher também infarta como o homem. Talvez varie a incidência igual ao homem depois da menopausa. Mas a mulher infarta também. Então, a mulher faz papanicolau, faz mamografia, mas ela não faz prevenção de doença cardiovascular. Porque tem o mito que ela não infarta. E os sintomas, pode ser um pouquinho diferente, mas de qualquer jeito, qualquer sintoma, como dor no peito, dor no estômago, sudorese, tem que procurar o médico, tem que acionar o SAMU. Ou seja, a mensagem é, a mulher tem que fazer a mesma prevenção que o homem, porque ela infarta também. Doutor Calil, manda um beijo pra dona Wanda, então, agora. Dona Wanda, muito bem, só tá se cuidando, tá caminhando, tá emagrecendo, parabéns. E como o doutor Calil falou, gente, a prevenção tem que ser feita hoje pra você não ter um problema amanhã. Porque algumas coisas que a gente faz hoje, com certeza, vão influenciar o que a gente vai ser daqui a pouquinho. E a gente vai fazer uma previsão do futuro aqui no Bem-Estar hoje, da seguinte maneira. Por exemplo, se hoje você anda consumindo álcool em excesso, e além disso, você tá comendo muito doce, é muito provável que amanhã você tenha o seu triglicérides alto. Por quê? Porque o álcool e o doce, que é rico em carboidrato, assim como outros alimentos ricos em carboidratos, podem aumentar os triglicerídeos, que são formados por três moléculas de ácido graxo, que é gordura, e uma molécula de glicerol, que é açúcar. Então isso vale pros doces, mas vale pra outros carboidratos também, se você consumir em excesso. Pão, macarrão, pizza, bolo... Exatamente. Consumo em excesso de carboidratos e gordura aumentam triglicerídeos. E o problema do aumento do triglicerídeos é que ele vai ser um marcador de outras doenças, como o diabetes, como colesterol, que vai obstruir as artérias, que isso o Dr. Cali vai falar mais na frente. Mas ele é um marcador de que outros problemas estão acontecendo. Tem uma pessoa já com esse marcador alto, que tá mandando uma pergunta pra gente aqui. Vamos dar uma olhada, olha lá. A Maria Peixoto, meu triglicérides tá 255, é bastante, né? Aham. O que que significa? O ideal é que os triglicérides estejam abaixo de 150 miligramas por decilitro. Então 255 é realmente um triglicérides elevado. E isso provavelmente mostra que ela deve estar com um quadro que chama de resistência à insulina. Vamos entender melhor isso aqui, já, pra gente mostrar? Porque a gente tem uma ilustração pra entender o que que o triglicérides tem a ver com a resistência à insulina, né? Então a pessoa come doce e açúcar e aí o que acontece? Esse doce e açúcar, ele vai ser absorvido e daí vai ser levado pro fígado. O fígado, ele vai então liberar partículas cheias de triglicérides, que é exatamente o que eu havia falado. Três moléculas de ácido graxo, que é gordura, e uma molécula de glicerol, que é o açúcar. Então isso vale pra quem come doce e gordura, né? Exatamente. E daí esse triglicérides vai ser liberado na circulação em grandes partículas que vão circulando. O que acontece é, no caso de pessoas que têm resistência à insulina, porque daí elas vão ter uma produção de insulina, mas que não funciona direito, ou se tiver uma deficiência de insulina, no caso de pessoas que têm diabetes, inclusive, essa insulina não vai conseguir colocar esses triglicerídeos dentro do tecido adiposo. Que é o que a gente viu agora. E aí se começa então a funcionar mal a insulina, que é o que a gente vai ver agora, ou ter pouca insulina, ou nenhuma ação à insulina, o que acontece? Esse triglicérides não vai entrar no tecido adiposo, onde deveria ser o nosso depósito, porque o triglicerídeo é uma fonte de energia. Então a gente armazena ele no tecido adiposo para os períodos que a gente não está se alimentando ter uma fonte de energia. Se ele não entra lá, vai ficar circulando, e esse triglicerídeo aumentado é problema por quê? Porque daí, se ele não entrou lá, ele vai entrar inclusive em outros tecidos, músculo, fígado, causando músculo com gordura, causando fígado gorduroso. E além disso, ele é um marcador que eu vou ter um HDL baixo, que é o colesterol bom, e vou ter partículas de LDL pequenininhas e densas que vão entrar nas artérias, e aí que vai gerar o problema da obstrução das artérias. Problema que o doutor Calil conhece bem, né, doutor Calil? Sem dúvida. Já falamos muitas vezes, mas é sempre bom lembrar, né, o entupimento das artérias, né? Vamos ver aqui, doutor Calil, quantos problemas, né, esse entupimento não causa, né, o triglicérides daí, né? É, o entupimento com as gorduras que a gente sempre fala, vai levar, evidentemente, o estreitamento das artérias, a formação de placas de gordura, né, que pode ser no coração, no cérebro, levando ao acidente vascular cerebral e ao infarto agudo miocárdio. Isso, obviamente, o triglicérides alto também leva a essa formação de placa e, via final, interrompe a artéria, o sangue para de ir para o coração e a pessoa infarta. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos ver aqui a pergunta de quem é. Espera só um pouquinho. Tem remédio para baixar o triglicerídeo? A Mônica está perguntando para a gente. Gente, vamos descobrir daqui a pouco se tem remédio para isso, Mônica, mas antes disso, vamos ver uma campanha agora que está sendo feita e que vai ajudar muita gente que tem diabetes. Quem vai mostrar para a gente essa história é Malrem Matiello, de Campo Grande. Ana toma remédio para diabetes há 20 anos, mas há três meses teve um grande susto. Praticamente perdeu a visão do olho esquerdo. Nem saí de casa eu saio, fico só no quarto. Foi o que levou a costureira ao bem-estar global em Campo Grande no dia 24 de agosto. Ela foi uma das mais de 170 pessoas atendidas na tenda da farmácia. A glicemia estava alta, quase 260. O normal seria até 100 em jejum. Pela dificuldade de locomoção, a médica veio até a casa dela, trocou os medicamentos e pediu novos exames de sangue que Ana ainda vai fazer. A doutora falou que conforme for vai ter que passar para a insulina, né? Ela também passou por um oftalmologista. Esses dois exames da vista confirmaram um glaucoma que pode ter sido causado pelo diabetes. E Ana está na fila da cirurgia pelo SUS. Confessa que não faz exercícios. E só agora voltou a cuidar mais da alimentação. O açúcar, né? Principalmente. É pão, é o que a gente gosta. Quase 8% dos brasileiros declaram ter diabetes. Mas há uma estimativa de que mais de 5 milhões tenham sem saber. E outros 14 milhões possam ainda desenvolver a doença. Por isso, o Conselho Federal de Farmácia organizou uma campanha de rastreamento no país. Começa amanhã, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Mais de 400 farmácias pelo país vão ajudar na identificação de novos casos. A meta é atingir pelo menos 11.750 pessoas entre 20 e 79 anos, sem diagnóstico prévio. Em Campo Grande, 10 farmácias desta rede fazem parte da ação. Nesses dias, de 14 até o dia 30, não será cobrado. Então, será gratuito. Então, nós vamos rastrear essa doença para que ela possa ter todos os cuidados. Acesso ao tratamento e depois ter um acompanhamento farmacoterapêutico em relação à doença que ela não sabia. O teste é rápido. Um furinho no dedo. Se o resultado da glicemia capilar for acima de 100... De imediato, nós passamos um monitoramento, né? Que você pode aferir a sua glicemia em diferentes horários. Desde 2014, as consultas viraram rotina em muitas farmácias. Farmacêuticos de todo o Brasil podem orientar sobre o uso dos remédios prescritos pelos médicos, pedir exames de laboratórios e fazer algumas avaliações. Dona Ângela está toda semana por aqui. A orientação de tudo, a questão de pressão, de diabetes, dos remédios, que se a gente segue direitinho as consultas dos médicos. Então, o atendimento é ótimo. Vamos lá, então, seguindo aqui com as nossas cartas, que, na verdade, a gente pode, com muita lógica, antecipar o futuro, né? Mas fazendo a coisa certa, né, doutora? Por exemplo, se hoje a gente está, né, uma pessoa está com a glicose acima de 100, então, ela tem esse quadro. Completando também, hoje, hoje, com a pressão alta, naturalmente, naturalmente, amanhã não precisa ser vidente para saber, né, doutora, o que vai acontecer. Ela vai ter um quadro de síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, ela é composta por alguns fatores. O importante e super simples de um fator de risco é a medida da circunferência, onde a gente tem valores para homens e mulheres. E quando você tem essa circunferência aumentada do abdômen e mais dois fatores de risco, como você mostrou, uma glicose aumentada ou uma pressão alta, isso já fecha o critério de síndrome metabólica. E isso é importante porque a síndrome metabólica é um fator de risco importante para doenças do coração. E a gente tem outros fatores, além da pressão alta e a glicose, que seria o triglicerídeo elevado, acima de 150, como havíamos comentado anteriormente, e também quando o HDL está baixo, que é o HDL e é o colesterol bom. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Daqui a pouquinho, mas antes, queria mostrar esses fatores todos, porque ela falou da circunferência abdominal, o Dr. Calil, já teve gente aqui no estúdio encolhendo a barriga. Na hora, né, por exemplo. Na hora, na hora. Não foi o Fê, não foi o Fê, mas não vou contar quem foi. Vamos mostrar ali, Dr. Calil, todas as questões que... Porque quais são esses valores da circunferência abdominal que as pessoas podem medir em casa para saber se existe esse risco. A síndrome metabólica que aumenta o risco de doença cardiovascular, que é o infarto, derrame cerebral, tem triglicérides altos, o HDL e o colesterol, que é o colesterol bom baixo, a pressão alta, o açúcar, a glicose acima de 100, a cintura abdominal em média acima de 94 centímetros no homem, já é um fator de risco, e das mulheres acima de 80 centímetros, a cintura abdominal, tudo isso é a chamada síndrome metabólica, que aumenta o risco, como falei, de infarto e de acidente vascular cerebral. E muita gente não sabe, por exemplo, que tem diabetes, não sabe que diabetes também aumenta o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, né? Sem dúvida, não tem esse conhecimento, né? Aliás, muita gente não sabe nem que é diabético, quanto mais sabe o que aumenta o risco, né? Então, juntando todas as informações, sempre chamo a atenção que 50% da população brasileira é sedentária. Então, quer dizer, 50% dos brasileiros não fazem exercícios, são sedentários. associado que não tem conhecimento que diabetes leva ao risco de doença cardiovascular. E não tem conhecimento que é diabético. Então, né? Quase 6 milhões de pessoas não sabem que são diabéticos, isso é um número absurdo, né? A gente tem uma pergunta, vamos ver aqui, doutora? Olha só a dúvida que chegou agora, da Mônica. É aquela história, tem remédio para baixar o triglicerídeo? Sim, existe medicamento, mas antes do medicamento, tem um ótimo tratamento que é a gente melhorar o estilo de vida. Então, melhorar a alimentação, como a gente já tinha conversado aqui um pouco sobre ver as quantidades de carboidrato e gordura que estão nas dietas. Estilo de vida. Estilo de vida. E a atividade física. E a atividade física, por quê? Porque a atividade física, como o Calil reforçou bem, melhora a resistência à insulina. E a resistência à insulina está envolvida nesse triglicerídeo aumentado. Então, fazer atividade física e ter uma alimentação balanceada e saudável, isso por si só consegue melhorar um triglicerídeo de 250 para menos que 150. E muitas vezes sem precisar de remédio nenhum. É mais econômico, inclusive, né? Também. Dá mais trabalho, mas economiza uma graninha. E mais saudável. Não dá hora. A Claudenice mandou uma mensagem aqui, ó, estou com triglicérides alto e não quero tomar remédio. O que devo fazer? Pronto, já está respondido. Já está respondido. Inclusive, tudo isso que você falou, né, doutora, também pode melhorar o colesterol bom. Sim. Na verdade, o colesterol bom, que é o HDL, ele vai ser muito influenciado pela atividade física. Então, a atividade física melhora bastante o HDL e colesterol e a parte alimentar vai melhorar também os índices de LDL. Porque parte do LDL, que é o colesterol ruim, ele vem uma boa parte do fígado, mas uma parte vem da dieta também. E vamos entender, então, qual é a importância do colesterol bom, gente? Porque aqui temos o nosso vaso e essas bolinhas aqui representam gordura. O que o colesterol bom faz, doutora? O colesterol bom, que é o HDL, ele vai funcionar como esse seu aspirador. Ele vai recolher... Ele vai recolher os resíduos de colesterol que ficaram nas artérias, aqueles que ainda não entraram nas artérias. Como eu comentei anteriormente, sai do fígado grandes partículas ricas de triglicerídeos e também de colesterol. O triglicerídeo vai sendo distribuído nos tecidos como fonte de energia e aí essa partícula grande vai ficando pequenininha, pequenininha, até ela virar o LDL pequeno e denso, que tem pouco triglicerídeo e é rico em colesterol. Esse LDL pequenininho e denso, ele entra dentro da parede da artéria e daí é que vai fazer toda aquela placa e o problema da aterosclerose, que o doutor Calil explicou. E aí mesmo com o aspirador... Não funciona. Então, a questão é, a gente precisa melhorar a alimentação, a atividade física para a gente evitar a triglicerídeo aumentado, que é um sinal de que estamos com o HDL baixo, provavelmente, e estamos formando LDL pequenininhas e densas para entrar nas artérias. Então, ele é um alerta. Bom, agora é o seguinte, a gente tem um alerta importante para quem toma diurético. Preste atenção no alerta da Anvisa, para quem toma esse medicamento. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Estamos de volta ao Bem-Estar. Agora tem um aviso importante da Anvisa, para quem toma remédios para diabetes, que provoca diurese. O alerta é da Anvisa e a reportagem é do Elton Valadão. Eles fazem parte da vida de 700 mil brasileiros, de acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Diabetes. São medicamentos que chegaram ao mercado de cinco anos para cá como uma inovação no tratamento do diabetes. Agora a Anvisa publicou um alerta, que relaciona o uso desses remédios com uma infecção que atinge a região genital. É a chamada facite necrosante ou gangrena de furnier. É uma infecção grave. Ela mata os tecidos que envolvem músculos, nervos e vasos, principalmente dos genitais. E pode levar à perda definitiva desses tecidos e até a morte. Segundo a Anvisa, os medicamentos relacionados à infecção são Forxiga, Invocana, Jardiense e o Chigdul-XR. O alerta veio depois de uma publicação científica do FDA, a Agência de Saúde dos Estados Unidos. Lá foram identificados 12 casos de gangrena em pacientes que usavam um dos quatro medicamentos no período entre março de 2013 a maio de 2018. O dobro de casos registrados em 34 anos. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirma que ainda não há comprovação científica de que a doença foi causada pelo uso desses remédios. Precaução notificou todos os fabricantes. Eles têm até 180 dias para incluir na bula os possíveis riscos. Decaução mesmo, exatamente. Porque essa infecção, se diagnosticada e tratada bem no início, ela vai ter uma resposta e uma evolução muito favorável. A Anvisa, ela tem o dever de monitorar a segurança dos medicamentos. E a gente só torna o medicamento mais seguro quando a gente tem o maior conhecimento dele. Diferente dos medicamentos antigos, estes combatem o diabetes e ajudam a reduzir a pressão arterial, aumentando a excreção pela urina. A Sociedade Brasileira de Diabetes defende o uso desses medicamentos para controlar a glicose. Afirma que eles são diuréticos e eliminam na urina toda essa quantidade aqui de açúcar. São 78 gramas por dia. E isso tem ajudado a diminuir o número de mortes. Os remédios trazem um ganho muito importante. Tanto no controle do diabetes, como também na redução das complicações cardiovasculares, que são as que realmente levam à morte. Por isso, mesmo com alerta internacional, orientam. A nossa recomendação veemente é de que não haja suspensão dos medicamentos em uso. Apenas, repito, diante de dor, vermelhidão, inchaço, nessa região perineal, deve ser avaliado por uma equipe médica um quanto antes. Olha só, os fabricantes desses medicamentos informaram que após esse alerta estão revisando as suas bulas aqui no Brasil. Destacaram que a síndrome relatada é rara e que os benefícios dos remédios para as pessoas com diabetes ainda superam os riscos. A indústria responsável pelos produtos Forxiga e Shigdu destacou que fez uma revisão dos estudos e não encontrou relação de causa e efeito entre os remédios e a gangrena. Já a fabricante do Invocana destacou que revisões realizadas por ela, antes mesmo desse trabalho do FDA, encontraram risco de amputação dos membros em até 1% dos pacientes. E disse que já atualizou a bula do medicamento. Já as empresas farmacêuticas que produzem em conjunto o Jardiance, enfatizaram que realizam, nesse momento, uma revisão detalhada dos dados sobre o remédio. Agora, o que ficou muito claro na reportagem, né, doutora, é essa história da prevenção. Quer dizer, ao sinal de qualquer sintoma, procurar ajuda. Exatamente. Nenhum medicamento é isento de efeitos colaterais. Como essa medicação, explicado, ela faz uma excreção de açúcar na urina, por isso melhora o diabetes, então, esse açúcar excretado é importante que o paciente que usa essa medicação faça uma higiene após urinar. Isso pode ser feito com a duchinha, com água, não precisa usar sabonetes, nada, apenas água. E fora de casa, que não vai dar para usar uma duchinha, por exemplo, usar lencinho umedecido. Além do papel higiênico, melhor lencinho do que o papel higiênico? Muito melhor. O papel higiênico, ele vai apenas enxugar a parte líquida da urina e gotículas de açúcar podem ficar lá. Então, esse açúcar, a gente tem bactérias na pele. E já no lançamento desses medicamentos, foi informado que cerca de 10% pode ter aumento de risco de infecção urinária ou genital, se não tiver cuidados dessa parte de aceio. Então, a higiene é fundamental para a gente evitar infecções urinárias e genitais, e até infecções mais graves, como a síndrome de Founier. E lembrando, doutor Kalil também tem a mesma opinião, o remédio é importantíssimo, salva vidas, né, doutor? 12 casos no mundo é nada, praticamente nada. Ok, tem que tomar cuidado, mas últimos estudos que saíram agora, em novembro, na revista New England Journal, uma revista importantíssima, mostra que esse tipo de remédio reduz o risco de mortalidade por doença cardíaca. Então, pacientes com alto risco de doença cardíaca, ou que têm doença coronária, já infartou, têm obstrução na artéria, a utilização deste grupo de medicação reduz em muito a mortalidade. Então, extremamente benéfico, perto de um risco pífio. Não é. Certo? Mínimo. Não é para parar de tomar o remédio. Mas, hipótese alguma, tem que ser prescrito esses remédios, justamente porque os estudos mostram a redução de mortalidade cardíaca em população de alto risco ou pessoas que têm doença cardíaca. Então, não é para suspender o remédio. No máximo, o que você vai fazer é consultar seu médico, discutir com seu médico essa medicação. E ter um cuidado melhor, um asseio melhor. Duas perguntas na sequência. Vamos ver as dúvidas. Olha só, Tony. Caminhada ajuda a baixar triglicérides? Quanto tempo por dia? E a sequência? Depois que comecei a tomar um determinado anticoncepcional, o meu triglicérides sempre dava acima do esperado. Mudei o método contraceptivo e o método baixou. E o número baixou. Pode ter ligação? Então, todas as duas perguntas serão respondidas daqui a pouco, depois do intervalo. G1 em um minuto agora. Olá, pessoal. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou agora de manhã o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva para o Ministério da Defesa. Azevedo e Silva foi chefe do Estado-Maior do Exército e entrou para a Reserva este ano. Atualmente, é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O general Augusto Heleno chegou a ser cotado para a pasta da defesa, mas acabou indicado para o Gabinete de Segurança Institucional. E o laudo da perícia criminal aponta que o acidente no parque aquático Beach Park, que causou a morte do radialista Ricardo José da Silva, foi provocado por excesso de peso. O acidente foi em julho, em Fortaleza. Ricardo, que estava numa boia com outras três pessoas, caiu e bateu a cabeça. Segundo o documento, o peso total dos ocupantes da boia passava do limite máximo. O parque disse que não vai se pronunciar. Em Los Angeles, fãs prestaram homenagens a Stan Lee na estrela dele na calçada da fama. O quadrilhista morreu ontem, aos 95 anos. Responsável por vários personagens da Marvel, Stan Lee também foi lembrado por atores que viveram os heróis dele no cinema, como Hugh Jackman, que fez o Wolverine, e Chris Evans, que interpretou o Capitão América. Mário, Fê. Tá aí, você tá fazendo uma homenagem também, né? É. Sim, sim. Daqueles, daqui cinco aqui. Co-criou, criou, 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 criou. Tá aí, tá aí. Boa, Cauê. Até mais. Boa, Cauê. Um abraço. Até mais. Legal. A gente vai ver agora uma cirurgia inédita no Brasil, né? Na América Latina. Na América Latina. Uma criança de 17 anos, de 17 dias. Uma arritmia, o coração batendo acelerado. Uma cirurgia delicadíssima. E a gente vai ver como foi essa cirurgia que teve, graças a Deus, um final feliz. Nessa mesa de cirurgia, está um bebê de apenas 17 dias. Ainda na barriga da mãe, a Manuela foi diagnosticada com um tipo de arritmia que faz o coração bater muito mais rápido que o normal. Uma tacadinha incessante, com uma tendência muito grande do coração dilatar e causar um aumento, uma ciência cardíaca nessa idade. O coração bate, movido por impulsos elétricos que passam da parte de cima para baixo. No caso da Manuela, há uma segunda passagem, causando batimentos de forma irregular, a arritmia. O tratamento para esse problema se chama ablação e cauteriza essa passagem extra, normalizando o fluxo elétrico e os batimentos do coração. A Manuela é a paciente mais jovem e com menor peso, 3,5 kg, a passar por esta cirurgia em toda a América Latina, o que torna o procedimento mais complicado. Pela tela, o cardiologista espanhol posiciona um instrumento sobre a passagem irregular que causa a arritmia e faz a cauterização. Depois do sucesso da cirurgia, o Dr. Calil e o Dr. Brugado estão a caminho do encontro com a mãe da criança para dar a notícia de que a cirurgia foi um sucesso. Que lindo, hein? E a gente tem a foto do Juliano, o pai dela, mandou ela com dois meses, totalmente saudável, com um sorriso lindo. Olha só, que bênção, hein? Muito, obrigada, viu, Juliano? Muito obrigado, Juliano. Agora, a gente tinha duas perguntas antes do intervalo. Uma delas era sobre quanto tempo de exercício, Dr. Calil, para baixar triglicérides? Quanto tempo dá para caminhar por dia, para começar a baixar? Tem sempre umas regras que são 150 minutos por semana, mas veja, se você já põe regras, já fica difícil. E você me deu cinco segundos para responder. Faça exercício que você vai baixar o triglicérides. Mas eu vou, mais um segundo, esqueceram que é aniversário do Fernando hoje? Não, não, a gente vai falar daqui a pouco depois da segunda pergunta, que a segunda pergunta é sobre triglicérides e contraceptivo. Pode ter relação? Sim, dependendo do tipo de anticonceptivo e do tipo de hormônio dele, você pode ter alteração de triglicérides, sim. Pronto, Dr. Calil. Parabéns, Fernando Rocha! Muito obrigado, Dr. Calil. Eu nem tive que ir para a Turquia, foi para te dar um abraço. Você chega perto, está aqui perto de mim. A gente lembra, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muita luz, muito mais 50 para você. Isso, muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Se cuida, vem aí o encontro hoje com Patrícia Poeta e Lair Renói. A gente se vê de novo amanhã.